O colega CDA do município de Rolim de Moura realizou nesse sábado, dia 30, uma feira da pechincha. Todas as roupas comercializadas nesse dia foram doações da própria comunidade para a escola realizar e levantar fundos para que no final do ano fizesse uma confaternização entre os professores e servidores da escola. As roupas são, tanto roupa quanto qualquer outro utensílio, são arrecadados juntos da comunidade e funcionários. E o objetivo, a gente sempre aplica, investe em algum evento da escola. Nesse caso agora seria a confraternização escolar. Durante o ano, a gente trabalha o ano todo em prol da comunidade. Então, quando chega no final do ano, a gente olha para nós e também a gente vê que nós também temos que ter aquele momento que a gente possa se confraternizar e é um meio de você compartilhar tudo aquilo que você trabalhou durante o ano. Então, você trabalha para a comunidade e depois você tem um momento onde você possa estar confraternizando com os próprios funcionários da escola. É um meio de você elevar a autoestima do servidor, a questão de relações pessoais dentro da escola como um todo. Vale ressaltar o seguinte ponto. Todas as roupas que não forem vendidas nesse dia serão doadas e repassadas para uma instituição fazer também um novo bazar para auxiliar a comunidade. Depois de a gente arrecadado, feita a nossa feira, o que sobra a gente doa para uma outra instituição. Para que dê também meios de arrecadação lá, porque já que é doado, então doado, doa-se. Né? Né?